Do canal do Fernando Carlos de Souza, eletricista instalador, hoje o Mineirinho vai comentar a respeito de taxa de ocupação de condutores em eletroduto, olha só, normalmente você como toda a maior parte de eletricista já encontra em obra eletrodutos de 3 quartos na cor amarela e o cliente quer que você faz um envelopamento dos cabos até o QDC com este eletroduto de 3 quartos, inapropriado para ser enterrado em solo ou concretado em laje, não considero que seja apropriado para isso, mas muitos usam, então vamos lá, eu tenho aqui um sistema de 3 cabos de 10 milímetros e para a fase 3 cabos de 10 milímetros, um neutro 16 e um cabo verde para aterramento, a ser inserido no quadro de distribuição, o que que acontece, por tabela e norma isso aqui está errado, a taxa de ocupação para 10 milímetros, quando ele está errado, porque eles estão muito apertados, isso enterrado, então vai ser pior, porque vai criar uma condensação aqui dentro, vai gerar água aqui dentro, fazendo com que há uma deterioração dessa capa isolamento mais rápido, isso sem falar que pode acontecer na hora do profissional arrastar isso por dentro, puxar ele, ele encontrar qualquer coisa, qualquer obstáculo que faça com que ele rasgue, se ele rasgar ou se existe água e essa água fazer isto aqui, como eu encontrei, isto aqui foi corroído, provavelmente deve ter passado em alguma superfície, arranhou e foi corroendo, fazendo com que o cliente teve uma alta em seu consumo de energia, energia, não só naquele, como neste aqui também, veja, são três fases, as três fases, ela começaram a dar esse problema, e o que que acontece, quando você compra este tipo de cabo novo, ele é assim, muito perfeito, brilhante, um cobre puro, vamos dizer assim, mas a partir do momento que você colocou no conduíte e enterrou ele, e se houver a condensação de água lá, ele vai se transformar nisto aqui, ele vai ter uma carbonização, vai ser aquele efeito de zinabe que muitos conhecem, isso vai fazer com que o consumo de energia seja altíssimo, você pode ver que aqui houve um aquecimento, esse aquecimento foi generalizado também pela água, que existia dentro desse conduíte, então isso foi cozinhando no popular, foi cozinhando, cozinhando, cozinhando e deu isso, por que que eu estou mostrando isto? por que normalmente, a maior parte de leigos e eletricistas, as vezes, só querem trabalhar com cabo de 750 volts, por ser um cabo mais barato, só que cabo de 750 volts, não foi feito para ser enterrado na terra, 30 centímetros, 40 centímetros, que seja, ele não foi feito para isso, por que? Vai haver uma diferença de temperatura aqui dentro, e isso vai ocasionar muita água aqui dentro, fazendo com que esse cabo, é claro que ele vai aquecer, e nas condições que eu mostrei antes, no conduíte, ele já está errado, de 3 quartos, o aquecimento desses 4 cabos, e mais o azul, que é neutro, né, um sistema trifásico, 3 fases, neutro e aterramento, olha, isso vai aquecer ainda muito mais, vai aquecer tanto que vai ocasionar o que ocasionou aí, ó, esse cabo, ele carbonizou tanto, que aumentou o consumo, fazendo com que o cliente gaste mais, então, por que que eu estou dizendo isso? Porque, quando você compra um cabo de 750 volts, eu tenho aqui, por exemplo, um cabo da Sil, vejamos aqui, ó, ele é Sil, cabo, Flex Sil, de 1 por 16 milímetros, 450 bar, 750 volts, na norma 247, isso, então, ele atende a NBL 247, a gente vai lá, e ele tem isolamento BWF, isso significa que, quando você compra ele, ele está perfeito, um cobre puríssimo, um isolamento ou capa perfeita também, para você fazer sua tubulação, mas acontece que esse cabo não foi próprio para isso, o cabo apropriado para você colocar em eletroduto, que não seja também esse amarelo, no caso, você vai colocando um eletroduto de 750 N, que seria esse canduíte de tigre, na cor laranja, de uma polegada no mínimo, para essas condições que eu estou citando anteriormente, então, este cabo aqui, ele pertence a Sil, cabo Flex, que é Silnax, muitos eletricistas falam cabo Sintenax, só que cabo Sintenax é marca, o certo é você falar cabo Silnax, Silnax, HEPR 90 graus, 1 por 16 milímetros, ele aguenta até 6 mil volts, ele é cobre, HEPR PVC, atende a NBR 7206, eu tenho aqui, um cabo de 2019, para citar o exemplo, este cabo, ele possui uma capa, igual ao nosso anterior aqui, de 750 volts, além desta capa, ele tem isso aqui, para fazer o isolamento do condutor, então, isso faz com que este cabo seja mais apropriado, para você fazer a sua instalação, e embutir ela, um conduíte também apropriado, na cor laranja, ou num duto apropriado, para ficar debaixo da terra, veja que aqui, eu vou colocar, os 3 cabos, de fase 10 milímetros, anteriormente, que estavam no, conduíte de 3 quartos, e os senhores verão que, eu tenho aqui, uma taxa de ocupação, agora, até mesmo usando o NACS, apropriada, sobrou espaço, isso vai fazer com que a refrigeração, seja melhor, então, meus amigos, o mineirinho vai deixar a dica, todo o serviço, que for feito, embaixo, da terra, ou se você preferir, toda a tubulação, que você usar um eletroduto, para ser enterrado no solo, use, por favor, um duto apropriado, ou um conduíte, de, no mínimo, uma polegada, de acordo com os condutores que você for, colocar, para ocupar esse conduíte, quanto maior o eletroduto aqui, melhor, a, vamos dizer assim, a respiração do cabo, ele vai ter uma ventilação melhor aqui dentro, então, mesmo que haja uma, 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 uma condensação, por ter um, um, um diâmetro interno maior, isso não vai acarretar muitos problemas ao condutor, e se o condutor for SILNAX, que, no caso, nós estamos falando, aqui, para suportar 90 graus, até 6.000 volts, será uma instalação perfeita, você não colocará em risco o imóvel do seu cliente, e a sua instalação, e seu procedimento como profissional, será 100%, então, a dica do mineirinho é essa, quer fazer um trabalho perfeito? Sim, faça perfeito, porque a diferença deste cabo SILNAX, para um outro cabo SIL, de 750 volts, que o 750 volts não é apropriado para você enterrar, mesmo sendo em dentro de conduíte, A diferença entre esse, de 750 volts, para o isolamento de 6.000 aqui, ou, é apenas, às vezes, de um real, no máximo, dois reais, a diferença, em dinheiro, então, não vamos olhar em valores, vamos olhar a segurança, vamos olhar a segurança, se você gostou aí, desta simples, mas bem informativa, solução, deixa aí o seu like, apoia o mineirinho, e o mineirinho agradece, um abraço, obrigado,